O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita destes manjares. O Culinária em Casa de hoje vai oferecer esse manjar para a Fátima Chaves de Itajá. Eu sei que ela é uma especialista em fazer manjar. Fátima, um beijão do Culinária em Casa para você, tá bom? Eu estou te esperando aqui para uma visita, tá? Eu quero que você prove o meu manjar e fale o que você acha, porque eu sei que você é uma especialista nisso, tá bom? Um beijão para você. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Tem receitas ótimas para você. Deixe o seu joinha para a gente, compartilhe os nossos vídeos com seus familiares. E para a receita de hoje nós vamos precisar de 200 ml de leite de coco, 1 caixinha de leite condensado, 50 gramas de coco ralado ou em flocos, eu vou usar o coco em flocos, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 litro de leite frio, calda de morango. Esta calda, a gente tem a receita dela aqui no Culinária em Casa e a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Vamos à receita? Aqui na panela eu já estou com o leite. É muito simples, gente. A gente vai pôr tudo nesse leite frio. Vamos começar pela maisena, para a gente dissolver ela no leite frio. Se a gente levar esse leite para esquentar, a maisena pode ser que empelote. Então a gente vai dissolver ela aqui neste leite frio por completo. Mexeu, já dissolveu. Está vendo que fácil? Pronto. Agora nós vamos colocar o coco em flocos. O leite condensado. E vamos levar ao fogo. Por último, quando estiver quase pronto, nós vamos acrescentar o leite de coco, tá bom? Então vamos ao fogo. Agora a gente vai deixar em fogo alto e vamos ficar mexendo até engrossar. Quando ele começar a engrossar, você vai achar que ele vai começar a empelotar. Mas não, você continua mexendo que a gente vai ter um creme bem homogêneo. Começou a engrossar. É a hora que eu falei para vocês que não pode parar de mexer, tá bom? Ó, pode mexer um pouquinho mais depressa, que é para não empelotar. Depois que começou a engrossar, eu mexi por mais dois minutos, agora eu vou acrescentar o leite de coco. Vou mexer por mais uns três minutinhos e vou desligar o fogo. Então quer dizer que depois que começou a engrossar, eu vou mexer só por mais cinco minutos e vou desligar o fogo. Já está pronto o nosso manjá, agora eu vou desligar. Você pode servir seu manjá tanto em forma quanto em tacinhas individuais. Então como eu vou fazer uma calda de ameixa também, além da calda de morango, então eu vou servir ele nesta forma aqui e vou fazer também uma tacinha individual para a gente colocar a calda de ameixa. E agora eu vou colocar aqui para ficar um individual. Vou levar para gelar na geladeira por mais ou menos umas duas horas, se for no freezer, uns quarenta minutos. Está prontinho o nosso manjá, agora eu vou desenformar para vocês verem. Aqui também tem um individual que eu coloquei na tacinha. Vou desenformar. Agora eu tenho aqui duas caldas. Tenho uma calda de morango e uma calda de ameixa. As receitas dessas duas caldas eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar neste grandão a calda de morango. Olha que calda bonita. Foi tudo feito aqui no Culinária em Casa. Eu vou deixar tudo para vocês. E agora eu vou deixar aqui no Culinária em Casa. Esse aqui já está pronto. Esse aqui eles chamam de manjar dos deuses, porque ele é feito com calda de morango. E agora eu vou fazer esse aqui com a calda de ameixa. Olha como essa calda é cremosa, gente. Na receita dessa calda tem a dica para que essa calda fique desta forma, tá bom? Então vamos lá. Eu vou partir esse manjar para vocês verem como ele fica super cremoso. Olha gente, é de dar água na boca mesmo. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.